Nossa, mano, que cheiro bom, hein? É, já vai ficar pronto. Hum, churrasquinho de bicho. Toma zumbi, toma gole do capeta. Vai tudo morrer de vala agora, rapaz. É, cujo de vítios. É, agora que eu acabo com a sua raça, seu filho da... Tô até mais desestressado. E o que você vai fazer amanhã, Edmond? Seis horas e meia depois. Ataque das mil facas. Pum da morte. Iá. Errou já era, otário. Valeu trouxa, na sua cara. Sem misericórdia. É, papai, eu tô com medo. Calma, filho. Fica tranquilo. Papai já volta. Eu não quero ficar sem você. Eu me deixei aqui sozinho. Lembre-se sempre que o papai estará sempre com você. Iá. Pega de volta. Papai? Continua no próximo episódio.